Quando o espírito mau sai de um homem, ele fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. O ministério de Jesus é o ministério de cura, de libertação, de restauração da nossa natureza humana. Machucada, dominada muitas vezes pelo poder do mal, doente, enferma. E Jesus nos quer curados, Jesus nos quer libertos, Jesus não quer que o mal esteja agindo em nós. E é por isso que Jesus está expulsando o demônio. E é por isso que Jesus está mandando para longe a ação do maligno na nossa vida. E quando a gente volta para dentro de si, nós vamos perceber quantas coisas más, estragadas, velhas, malignas, diabólicas, estão agindo em nós, maus pensamentos, maus sentimentos, ressentimentos, mágoas, rancores, más intenções, desejos maus em relação a outros, maquinações perversas que muitas vezes saem de nós. Mas é preciso permitir que Jesus nos liberte do poder do mal a cada dia da nossa vida. Não, nós não podemos ficar a mercedo maligno, porque o Espírito que habita em nós é o Espírito da graça, é o Espírito Santo de Deus. É nele que nós somos batizados, é ele que está em nós. Mas se não deixamos ser movidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito, você veja que os Espíritos malignos, eles estão à procura, à procura de morar em nós, de ficar em nós. O exemplo daquilo que é dito hoje no Evangelho, quando o Espírito mal sai deste homem, expulso deste homem, Jesus relata que ele fica ainda vagando. E uma vez que não vai encontrar, ou não encontra espaço em outro lugar, ele quer voltar para onde, de onde ele saiu. Por isso, não é importante somente nos libertar do poder do mal, mas é importante nos preenchermos do poder da graça. É importante que o mal saia de nós e que o Espírito de Deus esteja em nós. Porque se ficarmos vazios, o Espírito maligno volta, e volta muitas vezes pior. Ele vai e traz consigo outros sete Espíritos piores. E, no fim, a condição daquele homem fica pior do que antes. Meu Deus, quantas pessoas eu já vi serem libertas da ação do mal. Eu já vi pessoas que bebiam, deixaram de beber. Fumavam, deixaram de fumar. Eu já vi pessoas que tinham, muitas vezes, um comportamento agressivo, serem curadas da sua agressividade, da forma impulsiva ou maldosa de agir. Mas veja como é importante. Assim como eu me alimento todo dia para manter-me forte, me manter em pé, se eu não alimento a minha alma, o meu coração, da presença de Deus, da oração, se eu não fortifico o meu espírito, a minha alma, aquilo que eu penso que estou livre, eu não estou. O maligno volta, o sentimento ruim volta, a ação maligna volta, e, muitas vezes, em vez de melhorarmos, ficamos pior do que antes. Por isso, não basta esvaziar e limpar a casa. Não basta esvaziar e limpar o coração. É preciso deixar que Deus nos purifique. Mas é preciso vigiar. É preciso orar. É preciso nos preenchermos da graça para que a desgraça do pecado, do mal, dos vícios, para que o maligno não volte a agir em nossa vida. É da graça de Deus que nós precisamos nos preencher a cada dia. Deus abençoe você.